Com muita putaria e pouco sentimento, é o Caio Vieira mano É só ritinho DJ WG 2S É, vamos, o que as puta não esperam Hoje eu não vou arrumar nada Não me liga Caio, só respeita minha ressaca Bebi e errei porque a minha carne é fraca, faz 10k e dobe Acorda e volta pra revoada, faz 10k e dobe Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Foi do nada O que aconteceu de madrugada Que a putaria fluiu Do nada eu parei no bailão na favela Nós que foi a liderança Tropa do padrinho na pista E o maluco é Glock e o balão roça Na minha diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Pra postado e se ela roça Na minha diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Pra postado e se ela roça Na minha diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Hoje eu não vou arrumar nada Não me liga Caio, só respeita minha ressaca Bebe e errei porque a minha carne é fraca Faz 10k e dó Acorda e volta pra revoada Faz 10k e dó Acorda e tá de volta pro trecho sexta-feira Vou levar Glock pra dar o passeio, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo Senta pro bonde, cama e bonde, dedo, vem sem medo